O que é o Vasco? Então, a direção do Clube de Regatas Vasco da Gama deixou a seguinte mensagem em seu site oficial, que eu vou deixar na descrição do vídeo aí. Então, vamos lá, anota? Então, anota é o seguinte, diz a direção. A direção do Clube de Regatas Vasco da Gama comunica a saída do treinador Cristóvão Borges a partir desta sexta-feira, 17 de 3. O Vasco agradece os serviços prestados pelo profissional e sempre trabalhou com dedicação. Assinado, Eurico Miranda, presidente. Entendeu? Esse foi um informativo rápido para vocês ficarem mais ou menos já por dentro. E entraremos com vídeos na sequência, falando sobre esse assunto aí da demissão do técnico Cristóvão Borges. Um abraço a todos, saudações Vascaína, até o próximo vídeo ou informativo.